Música Amanhã acontece o Dia do Desafio, uma campanha mundial de incentivo a uma vida mais ativa e também a adoção de hábitos saudáveis. Diversas cidades brasileiras vão participar desta campanha, inclusive o município aqui de Blumenau. E a FURB também organizou algumas atividades para este dia. Quem conversa conosco é o professor Cidley, coordenador do curso de educação física aqui da FURB. Professor, então primeiro, qual é o objetivo do Dia do Desafio? Como é que funciona essa campanha? Essa campanha é mundial para tentar combater a pandemia da inatividade, que traz como consequência um aumento substancial de doenças crônicas degenerativas não transmissíveis. Nós estamos diante de um giro epidemiológico que assombra o mundo. As pessoas estão morrendo por falta de movimento e isso agrega várias outras patologias, trazendo um rapto de recursos na área da saúde em inúmeros países, inclusive no Brasil. Então, o SESC organiza aqui em Blumenau, há vários parceiros, entre quais a FURB, que todo ano colabora. Esse ano nós estamos fazendo uma campanha um pouco mais extensa, pedindo que todos os funcionários, professores, acadêmicos se movimentem, se possam se agregar em grupo, se movimentar. Nós vamos ter aqui no ginásio, nos intervalos, atividades de dança, atividade de circuito, psicomotor, que todas as pessoas podem participar, não, circuito estafante e também demonstrações de luta. Vamos tentar colocar alguns acadêmicos, com capoeira, com tai chi chuan, em alguns locais da FURB. Ano passado colocamos na biblioteca, a adesão foi pouca. Esse ano vamos tentar colocar mais próximo, aqui no bloco T. Então, vamos fazer a intervenção no espaço, na hora dos intervalos ou no início das atividades. É importante, então, que toda a comunidade acadêmica, tanto os alunos quanto os servidores, participem deste dia. Acontece durante todos os dias as atividades, durante todo o dia de amanhã? Durante todo o dia, as pessoas poderão se movimentar, em grupo, de preferência, e passar o número dos participantes, então, para a comissão central organizadora. Professor, quem não é aqui da FURB, também pode acabar fazendo alguma coisa em casa, na comunidade, porque o dia do desafio também é uma competição entre cidades, né? O município de Blumenau vai competir com quem? Com qual cidade este ano? Este ano, Sorocaba, São Paulo, que tem uma certa tradição em atividade física, e Blumenau também tem. Então, acho que é uma competição acirrada, mas é uma competição do bem, né? É uma competição em que todos vão ganhar, né? Professor, e além de fazer o exercício, fazer a atividade física, a pessoa tem que fazer a contagem dessa ação que ela está fazendo, né? Como é que funciona? Precisa passar para alguém, mandar foto, ligar? Como é que funciona? Isso. Então, ligar para 3322-2302, que é a central, comissão central organizadora, em que o SESC está gestando, então, todas as ações que serão feitas. No mínimo, 15 minutos, né? E de preferência em grupo, e passando, então, repito, para 3322-2302, e, claro, com a consciência ética, né? Quem fizer 5 minutos só não contabiliza. É o mínimo de 15 minutos. Esses dados depois serão contabilizados para fazer a contagem de qual cidade se mexeu mais, é isso? Isso no mundo inteiro. Ok. Então, professora, obrigada pelas informações. Está aí quem é acadêmico, servidor aqui da FURB, e fica o convite. Amanhã, durante todo o dia, acontecem atividades para marcar, então, o dia do desafio. Aqui no ginásio da FURB, várias atividades estarão acontecendo. Stephanie Pessoa, para o FURB Notícias. Tchau, tchau. Tchau, tchau.